Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerdiverso Cast e agora o Nerdiverso também fala sobre animes e a gente entra aí de cabeça no anime super recente que tá explodindo a cabeça dos otakus aí pela internet, que é o Chainsaw Man, o Homem Motosserra, um anime que tá aí recém-estreando nas diversas plataformas que publicam animes, né? A gente tem aí como uma das mais famosas o Crunchyroll e a gente vai falar aqui sobre os quatro primeiros episódios que já estão disponíveis, né? A cada terça-feira tá surgindo mais um episódio na internet. Antes de começar a falar qualquer coisa, deixa eu receber aqui o meu parceiro Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem? E aí, Diegoira? Então, todo ano parece aí que o anime fica mais selvagem, mais estranho, até mais criativo, a gente pode dizer. Eu acho que é a tendência natural que vai levando a gente pra esses lugares que a gente nunca imaginou, né? E, literalmente, a gente tem aqui o Homem Motosserra, a gente tem demônios, tem vísceras pra tudo que é lado, é um novo universo que eu tô me acostumando a conhecer ainda. Basicamente, a gente tem uma ação exagerada, cara. É um humor que às vezes é macabro, às vezes é meio pateta, mas eu acho que o anime tem a sua essência, sabe? Sim, sim, sim. Já tocando nesse ponto aí, cara, eu acho que existem muitos, muitos, muitos animes, né? Quando a gente começa a vasculhar ali o catálogo do Crunchyroll, do Anitube, ou mesmo vasculhar pela internet, assim, o que tem disponível em termos de animes ou mangás, é uma variedade gigantesca. E eu confesso que eu acho que grande parte deles são muito parecidos uns com os outros, assim, com pouca criatividade e variação, mas mais recentemente tá surgindo umas coisas bem diferentes que eu tô achando muito legal, assim. Tem surgido uns animes na área dos esportes, assim, bem diferentões, como o Haikyuu, que é um anime que tá bem, assim, hypado com a galera, né? Que é um anime sobre vôlei, uma galera que joga vôlei. É muito irado, assim, eu vi alguns episódios, não acompanhei a fundo, mas eu vejo que tem um grande público em cima do Haikyuu, né? Tem também um anime de skate, que eu já ouviu falar, tô louco pra assistir, né? Tem um anime sobre games, que é mais infantil, né? Que é mais, como é que se diz, shonen, né? Mas depois eu vou falar a diferença sobre essas duas variações. E a gente tem, então, o Chainsaw Man, que vem aí com esse nome e esse personagem, que por mais que tu nunca tenha visto nenhum episódio e não saiba a história, tu tem que concordar que é algo muito criativo, né? Um personagem que é o Homem Motosserra, e aí tem uma serra saindo da cabeça dele, assim, né? Com um sangue que quem vê, assim, só a imagem não entende se esse sangue é do personagem, se esse sangue ele tirou de outros inimigos numa batalha. Fica uma dúvida muito gostosa que, te confesso, me deixou muito, assim, incentivado a querer assistir. Como é que foi pra ti, Leandro, assim, quando tu começou a ver o nome do episódio, o nome do anime e algumas primeiras imagens? Tu achou que viria alguma coisa boa? Qual foi a tua primeira impressão? Cara, como tava todo mundo falando muito bem do anime, eu já fui, assim, de coração aberto e me surpreendeu, porque eu não sabia nada dele, só sabia que era o Homem Motosserra pelo título do anime. Então, os gráficos, tudo é muito bonito, né, Diego? A abertura, cara, a abertura já me conquistou, porque, pra quem não sabe, a gente tem que comentar das referências que tem nessa abertura, tipo, são homenagens a filmes icônicos, né, meu? O criador, o Fujimoto, ele é obcecado por filmes, então tem muita referência. Começa lá já com a referência A Cães de Aluguel, do Tarantino, é a primeira referência aqui no filme, né? A gente vai reunir seis bandidos pra um grande roubo de diamantes, só que nenhum deles sabe, assim, da vida do outro, só sabem os codinomes, né? Eles pegam a parte do filme que eles estão andando no meio da rua de terno preto, sabe? E o filme é sobre acusações, desconfianças, é uma tensão absurda e tem tudo a ver com o anime. Depois, outra referência é o Massacre da Serra Elétrica, não preciso nem dizer porquê, até na hora que aparece na abertura, a paleta de cores é idêntica ao do filme. Também tem uma referência a um outro filme do Tarantino, que é Pulp Fiction, né? É a imagem que lembra ali o Samuel E. Jackson segurando uma arma. Tem também um clássico do cinema oriental, que é O Chamado vs. O Grito, a cena que lembra os dois personagens correndo um contra o outro e tá o poço entre eles. Também tem referência ao filme Os Fracos Não Tem Vez, né? Que é quando o personagem, que eu não lembro o nome, do Javier Bardem, ele tá sentado na cama tirando os seus sapatos. Também tem uma homenagem ao filme recente, que era o Era Uma Vez em Hollywood. Pega a imagem do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt, dos dois de costas dentro do carro. Tem o ataque dos tomates assassinos, que é quando eles estão, assim, naquela sala e tem um personagem em cima da mesa, literalmente de quatro. Eles pegaram essa cena pra homenagear na abertura. Também o filme Não Olhe Pra Cima, é um filme recente do ano passado da Netflix, que dividiu opiniões. Também tem a sua homenagem aqui. O filme é uma crítica e é um negacionismo. Tem um filme, o Jacob Slater, que é um remake do filme Alucinações do Passado, onde tem o garotinho sentado no pé da escada. Constantino e Diego também aí tem uma homenagem com o nosso maravilhoso Kenneth Reeves, né? Filme, aliás, que vai ganhar continuação e eu tô mega, mega animado. O Grande Livolski é outro filme. Pegaram a imagem que eles estão no boliche, eles estão usando aquela sacola, aquele pano, meio pra polir a bola de boliche. Tem homenagem pra Marvel também, né? Pro pôster de Thor, Amor e Trovão, que é quando apresenta a Power. Eles pegaram meio que a paleta de cores do pôster também, do filme. Tem homenagem ao Clube da Luta, mais um filme com o Brad Pitt aí. E o filme é o Tyler, que é o homem misterioso lá que apresenta um grupo secreto. Mais uma vez, algo a ver aqui com o anime que a gente vai devagar sobre ele. Depois tem uma homenagem ao Adeus Eri, que é outro mangá do Fujimoto, né? É uma imagem que tá a Power, ela tá caminhando e tem uma mega explosão atrás dela. E outra coisa que eu peguei ali, que é um meme, aquele da igualdade versus equidade versus realidade, que são as pessoas em cima das caixas, né? Pra poder ver uma partida de beisebol. Mas eu acho que é basicamente isso, Diego. Pô, muitas referências aí, muito legal essa análise. Pô, pessoal, muito massa. Obrigado, Leandro, aí por contribuir com essas diversas referências. Tu falou ali dos tomates, né? Não custa já fazer um pequeno comentário, assim, talvez quebrando um pouquinho a nossa cronologia, mas só pra encaixar na tua fala, que no episódio 1 aparece o demônio tomate, né? Que é o primeiro demônio ali que é mostrado e derrotado pelo personagem aí recém-apresentado no episódio 1, o Denji, o nosso personagem principal. Mas aí, bom, apresentados as referências da abertura, uma fala breve aí sobre o Tatsuki Fujimoto, né? O nosso criador aí do anime. Uma curiosidade interessante é que o Tatsuki Fujimoto recentemente fez aniversário, né? Ele nasceu no dia 10 de outubro. E ele é um cara novo, assim, se tu parar pra pensar, né? Porque, né, muita gente que assiste aqui o nosso episódio, assim, tem uma idade, né, aí entre 18, 15, 16 anos até 35, 40, assim, a gente observa aí pelas estatísticas, o pessoal que acompanha, né? Depois, se vocês quiserem se identificar aí e falar pra gente qual é a sua idade, pra gente saber quem é que tá interagindo com a gente. E eu imaginava que ele teria mais um pouco a nossa idade aí, Leandro, aí já chegando um pouquinho mais perto dos 40 anos. Mas, não sei se tu sabe, mas o Tatsuki recém aí aniversariou e completou 29 anos. É um cara aí relativamente novo, né? E já com um conquistado sucesso aí, mérito do seu talento. Ele se formou em pintura ocidental, né? E já na escola secundária fazia desenhos que chamavam atenção, né? Pela criatividade e pela beleza do traço. Foi convidado a escrever pra revista Jump Shonen, né? Uma revista que publicava no Japão obras relacionadas ao mangá. Então ele faz a sua primeira publicação na revista em 2016. E depois de seguir, a partir dessa primeira publicação com outras publicações, ele logo em seguida já publica uma primeira serialização ali, um primeiro, né, um projeto, um piloto de mangá ali em 2017. Em 2018 ele já tava com publicações frequentes e constantes, né? Um contrato com a revista Jump Shonen. E em 2019 estreia o mangá, então, no dia 4 de março. Deixa eu só confirmar a data aqui pra ti. 4 de março de 2019 estreia, então, o primeiro, né? A primeira edição ali no Japão de... é o nosso Chainsaw Man versão mangá, né? O mangá, ele já tem 12 edições publicadas, 12 volumes, sendo que 11 delas foram publicadas entre março de 2019 e março de 2021. E essas 11 edições compõem a parte 1 na organização dos mangás, enquanto que a parte 2 tá sendo iniciada agora. E o primeiro volume dela, que é o número 12, né? Continuando a contagem aí, foi publicado agora em 4 de outubro de 2022. Essas publicações, elas estão ocorrendo, assim, com uma média de dois meses de intervalo, tá? Cada dois meses sai um mangá. Então, a gente já tem 12 mangás publicados. E o anime recém estreou aí há 4 semanas, né? Agora, terça-feira, dia 1 de novembro, estreou o quarto episódio. Segue daí, Leandro. Sim. Mano, e o primeiro episódio, assim, é a apresentação do personagem principal, né? Que é um moleque todo fodido. Herdou ali uma dívida do pai com a Yakuza. Não sei vocês, mas eu fiquei curioso, porque os valores estão tudo em ienes, que é a moeda japonesa. E daí, diz que ele vendeu lá o olho, acho, ou foi o rim, por 300 mil ienes. E fazendo a conversão pra real, que eu fiquei curioso, né? Seria em torno, então, 300 mil ienes é 10.500 reais. E o Denji, então, ele vai trabalhar como caçador de demônios sem licença, né? Um trabalho informal aí pra tentar levantar uma grana. Cara, eu achei já muito engraçado que ele começa falando que já vendeu algumas partes do corpo, que é um rim, um olho e uma das bolas, Diego. Daí, quero saber de ti, né? Qual desses tu venderia primeiro, cara? Nossa, cara, que assustador que foi essa parte, né? Ele fala com uma naturalidade sobre isso. Eu fiquei pensando sobre isso e sobre até, tipo, nossa, nem sabia que era possível, né? Tu se desfazer de algumas possibilidades como essas, né? Que ele fala, né? Com certeza, um testículo estaria bem no final da minha lista, né? Seria aí já muito próximo de tirar a vida, porque, né? Imagino a dor e também as perdas, enfim. Não sei, pode ser uma coisa boba aí, né? Mas me parece ser o mais doloroso. Mas era o mais baratinho, né, Diego? Era o mais baratinho também. Pois é, até por isso que eu acho que não vale a pena. E o rim ali me parece ser o mais fácil de estar em primeiro na lista, né? Não que eu queira perder um rim, muito pelo contrário, né? Vou lutar até o final da minha vida pra ficar sobreviver com os dois. Mas, né, seria acho que o primeiro da minha lista, Leandro. Bom, meu, eu acho que é muito fácil a gente se identificar com o Denji. O cara é simples, ele vive basicamente sem saber se vai comer no próximo dia. O cara nunca comeu ali um pão com geleia, Diego. Tipo assim, é um grande sonho dele. O Denji, ele é totalmente imaturo. Mas, cara, isso é devido também, talvez, à situação que ele perdeu o pai, a família, ainda muito novinho. E eu achei, assim, linda a conexão que ele tem com o cachorro demônio, o Pochita lá. Muito legal a troca de favores, né? Ele deixa o demônio se alimentar do sangue em troca, então, que o Pochita ajude ele a enfrentar, a caçar outros demônios. Então, esse vínculo, essa química, eu acho que foi o coração do primeiro episódio e foi aqui onde me conquistou, sabe? Boa, boa, perfeito. Eu adorei, em primeiro lugar, a caracterização do Denji. Achei ela bem criativa dentro do que a gente tá falando, né, Leandro? Que esse é um anime que realmente tá vindo com algumas inovações bem legais, assim. Tem algumas coisas que a gente vai comentar que são um pouco repetitivas. Talvez sejam ingredientes, assim, que fazem muito sucesso e que os japoneses acreditam que são essenciais. Mas tá com umas novidades muito legais, assim. E uma delas, eu achei que foi essa caracterização do Denji. Acho que foi muito profunda, muito legal, assim, essa forma como ele foi caracterizado, né? Extrema miséria, não conhece coisas básicas, assim, sabe? Que qualquer ser humano praticamente deveria conhecer. Mas ele não teve isso na sua criação. Muito pela pobreza e miséria na qual ele viveu a vida toda. Mas também muito pelo que tu trouxe do precoce abandono dos pais, né? Perda dos pais, né? Então, acabou que ele é uma pessoa extremamente pobre, excluída da sociedade. E sem uma educação, uma criação, quem ele desse, né? Algum tipo de educação. Tanto escola, quanto algum adulto ensinando as coisas. Então, ele tem o essencial pra sobreviver, né? Que é ali, basicamente, saber contar dinheiro, né? Saber que ele tem que sair pra comer. E acaba sucumbindo aí a explorações, né? Onde, muito provavelmente, ele recebe valores muito menores por serviços que até poderia receber mais. Mas, dada a sua ignorância e inocência, ele é facilmente enrolado. Sobre ali a questão dele com Pochita, achei muito legal. Gosto dessa visão. Acho que essa é uma visão madura, né? Onde tu não coloca simplesmente o bem contra o mal, sabe? O humano são o bem, o demônio são o mal. Não, a gente tem uma profundidade maior, algo mais maduro, sabe? Então, tipo assim, ok, os demônios são caçados pelos humanos. Essa é a principal tônica do anime. Mas os demônios também são aprofundados, né? Eles têm ali motivos, razões de viver. São seres. São seres que podem fazer relações de amizade. São seres que podem ter algum tipo de empatia. Podem ser cativantes, a gente pode gostar deles. E é o que acontece nessa amizade dos dois. E faz muito sentido. Ele fala, Pochita é o meu único amigo. É o único amigo que ele teve a vida toda, né? Sim, sim. Certíssimo. E o estúdio, Diego, que produz o anime é o Mapa Studios. Eu tenho uma baita reputação. Eles fazem, por exemplo, o Jujutsu Kaisen, o Ataque de Titãs. Então, eles se preocupam com os detalhes, os traços. Até o som, cara, tá tudo impressionante. Ainda mais no final, né? Que é um banho de sangue. Cara, no mangá, eu acho que ele ocorre uma versão alternativa de 1991. 97, onde a humanidade, ela é, tipo assim, atormentada por demônios que nascem dos medos humanos, né? Então, se a gente for pegar o Jujutsu Kaisen, as maldições, elas nascem lá da concentração de pensamentos e emoções negativas. Então, em Chainsaw Man, cara, se tu tem medo de tomate, como tu falou, vai existir o demônio do tomate. Se alguém tem medo de zumbis, vai existir o demônio do final lá, né? E só então, como eu sou uma pessoa curiosa, cara, eu fui pesquisar, né? Eu descobri que Lachanafobia é quem tem medo de vegetais. E Kinermotofobia é quem tem medo de zumbis, né? Então, toda vez que surgir um demônio aqui, eu vou dar uma pesquisadinha e trazer pra vocês, tá? Que legal, cara, que massa. Essa curiosidade foi muito irada, gostei mesmo, né? Nossa, o gráfico tá espetacular, o gráfico desse anime, adorei. E é um anime mais adulto, né? Assim, até um comentário aqui, a gente tem dois termos muito usados nos animes, né? Que são os termos Shounen, com S-H, e Seinen, né? S-E-I-N-E-E, né? E Shounen é um termo que a gente aplica a um anime que ele pode ser oferecido pra uma classificação mais baixa, né? Um anime que ele pode ser oferecido pra crianças, que ele vai ter mais humor, mais brincadeiras, vai ter menos exposição a sangue, a palavrões e também a sexualidade, né? Então, esse é um anime mais Shounen. Por exemplo, Naruto, Dragon Ball, são animes que eles são Shounen. Ah, mas Dragon Ball tem a violência. Não, mas não tem aquela sangueira louca que tu vai ver, por exemplo, em Chainsaw Man, né? Não tem, por exemplo, todas as falas sexuais que a gente vai trazer aqui de vez em quando, né? Que são, enfim, né? Naturais ali, do instinto, né? De ser humano ali, que o cara tem os desejos dele, só que ele manifesta isso, diferente dos outros animes que a gente já viu aí, que são com uma pegada mais infantil. Então, pra que fique bem claro, o anime Chainsaw Man, pra você que tá conhecendo agora, de repente tá ouvindo esse podcast e ainda não viu, ou tá começando a ter as primeiras experiências com os primeiros episódios, é um anime Seinan, né? Ou seja, ele é voltado para o público adulto e, portanto, ele não vai ter esses cuidados, assim, ele é muito mais explícito nas falas, nos palavrões, nas questões sexuais ali de desejos, de vontades, de falas, e, principalmente, no sangue, né? Na explicidade, assim, de como o sangue explode e a gente vê aquilo muito forte, até, talvez, um pouco tenso pra alguns, né? Eu acho que tá bem tranquilo, assim, acho que não chega a ser uma coisa que aterroriza, que vai traumatizar alguém, mas, claro, que as pessoas pensam diferente. É legal a gente fazer um pequeno aviso. E sobre os demônios, Leandro, antes que eu te devolvo a palavra, posso falar aqui, legal a gente falar que isso é um... aí é um ponto muito comum nos animes, né? Isso é... em muitos animes japoneses, a gente vai ter a presença dos demônios, assim, como personagem principal, como os grandes vilões, né? Como o mal a ser combatido, que acaba meio que revelando um medo, assim, algo meio presente na cultura japonesa, né, cara? A gente tem os demônios em Jujutsu Kaisen, como tu trouxe agora, bem recente, aí do mesmo estúdio, né? Aqui no Chainsaw Man, mas a gente também tem os demônios, por exemplo, em Yu Yu Hakusho, né? A gente também tem alguma coisa de demônios em Dragon Ball, a gente tem alguma coisa de demônios em Naruto, né? Em outros animes, assim, Shurato, Samurai Warriors, né? Animes mais antigos. Eu não conheço tantos animes pra poder estender muito essa lista, mas o que eu posso comentar da minha experiência como, né, um espectador de animes, é que é muito comum a gente ver os demônios estarem muito presentes na cultura japonesa, né? E isso, então, tá muito forte nesse anime. Essa seria um fator meio comum, né? Mas isso não muda a minha visão, a nossa visão, eu acho, Leandro, de que esse anime, ele é bem criativo, né? Ele é bem inovador. Sim, cara. E, voltando pro episódio, o final, a gente vê que o chefe da Yakuza lá, ele vê a ligação do Denji com o Poshita, e ele decide também, então, ter o seu próprio demônio, e é aquilo, né, cara? A ganância sempre vai te ferrar, ele faz o acordo com o demônio zumbi, né? Óbvio que o zumbi vai transformar as pessoas em zumbi, e é um demônio gigantesco, é tipo um chefão foda de videogame, sabe? E aqui a gente tem uma cena que, pelo menos, é impactante pra mim, que é o Denji, ele sendo esfaqueado por trás, de todas as maneiras, é tocado na caçamba de lixo, velho. E, ao mesmo tempo, é uma cena linda, porque o Poshita, ele decide ali ser o coração do Denji, ele se sacrifica, ele só quer que o Denji, ele aproveite a vida ao máximo, assim, no meio de todo esse sangue, é mais uma baita mensagem que esse primeiro episódio traz, né, cara? É isso aí, é muito bonito esse momento. A gente tem aí a volta, né, porque quando eles se conhecem, o Denji é que salva o Poshita, né, o Poshita tá perdendo muito sangue, tá quase morrendo, e o Denji fala pra ele, eu te ofereço o meu sangue pra tu se recuperar, né, algo bem, assim, incomum, porque ninguém faria isso por um demônio, mas ele fala, então, pelo menos que a gente seja amigo, né, que tu poupe a minha vida. E aí, nisso, o Poshita, né, acaba forçando, criando um laço muito bonito de amizade entre os dois, e aí, nesse momento, então, que ele é esquartejado, uma cena muito forte, o Poshita, então, devolve o favor, mostra aí sua lealdade a ele, e fala, agora eu vou te salvar, então, e acaba aí se fundindo a ele, né? Fica, ao longo dos episódios, né, Leandro, uma dúvida sobre, e até vou te perguntar, a ver se tu quer se posicionar em relação a isso, será que o Poshita morreu, de fato, e deu seus poderes para o Denji, ou será que o Poshita ainda está vivo em simbiose com o Denji, né, porque, num certo momento lá, a máquina fala isso, né, e depois, a Power, acho que diz pra ele, né, não, vocês disseram pra ficar bonito, mas, na verdade, ele morreu. E aí, o que que tu acredita, Leandro, que o Poshita se sacrificou e realmente está morto, ou o Poshita está, de certa forma, vivo dentro do, né, com uma consciência, né, agindo lá dentro do Denji, o que que tu acha? Cara, eu acredito na mensagem mais bonita, que ele está lá dentro, assim, sentindo tudo, e vivenciando o que o Denji está fazendo lá, e curtindo todas essas descobertas do novo mundo, ele podendo provar geleia pela primeira vez, então, eu acredito que ele sim está vivo, cara. Legal, legal. Mas tu tem alguma opinião sobre isso, ou não? Não, eu também concordo, eu quero pensar isso também, é uma escolha, né, a gente tem que escolher, e eu escolho acreditar, sim, acho muito mais bonito, muito mais legal, acho que faz muito mais sentido, né, e eu ainda acho que vamos ter algum momento, ainda que ele vai estar lá, moribundo, tomando um pau de algum demônio, e acho que o Poshita ainda vai falar com ele em algum momento, já arriscou aí essa pequena teoria. Eu também. Cara, mas o final, sim, depois que ele surge, o visual do motosserra, eu achei irado demais, cara. É uma caracterização que acho que merece nosso destaque, é uma violência interessante, que esse episódio 1 acaba, né, com o Denji, também depois sendo recrutado lá, para trabalhar oficialmente, como caçador de demônios, na real, é, ou ele aceita, ou ele morre também, né, mas enfim, a gente tem um personagem que fica no meio termo, porque agora ele é metade humano, e metade demônio. Sim, sim. E até, Leandro, um dos logos, assim, não é logo a palavra certa, mas um dos, como é que se diz, a frase, assim, né, que destaca a série, né, é a seguinte, metade homem, metade demônio, 100% motosserra. É muito divertida essa frase, assim, né, e slogan, slogan é o que eu queria lembrar, a palavra. E foi lindo esse final dele, muito legal ver que ele não é, assim, aquele herói clássico, né, Leandro, assim, nem diria que ele é um herói, né, ele tá muito mais pra anti-herói, mas não é aquela coisa clássica, assim, de, tipo, fazer o bem, salvar as pessoas, não, tá muito longe disso, né, ele tá tentando sobreviver, só que agora, com essa nova, esse renascimento, esse ressurgimento do Denji, agora como homem motosserra, ele vai continuar sobrevivendo, ele vai continuar, como a gente pode ver nos episódios, é, tomando decisões muito apertadas, entre morrer ou aceitar, assim, algumas, alguns contratos e algumas chantagens, só que agora os contratos estão muito melhores, né, enquanto antes ele ganhava ali, uma merreca, uma miséria, dos, dos membros da Yakuza, agora ele tá ganhando uma casa, carinho, cuidado, ainda que sejam pessoas que ele não tá levando muita fé, tá meio desconfiado, o próprio Hayakawa, que a gente vai daqui a pouco apresentar melhor, é um pouco rude com ele, mas ele já tá tendo um cuidado bem, bem maior. E a gente termina o episódio 1, então, com os membros ali da, da divisão de extermínio de demônios, né, que vai, aos poucos, sendo apresentado pra gente, ao longo do episódio 2, como sendo uma divisão, da segurança pública do Japão, né, Leandro, do governo aí, mas que nessa realidade, é uma divisão necessária, pra segurança pública, já que uma coisa, normal, na vida das pessoas, nesse universo aí, do anime, é, infelizmente, a presença e o terror causado pelos demônios, né, então aí tem essa divisão, que, é focada em, caçar, em exterminar, demônios, e, aparentemente aí, chefiada, pela, menina máquina, né, que, ela, acaba sendo aí, muito gentil e carinhosa, com o Denji, e ele tem os primeiros momentos, em que é tratado como gente, e recebe algum tipo de carinho, e aí a gente avança pro episódio 2. Sim, sim, é, o episódio 2, eu acho que, pra mim, não aconteceu muita coisa, porque o Denji, ele sendo apresentado, essa, organização oficial, de caçadores de demônios, ele começa a lidar ali, com o amor platônico, pela máquina, a menina ali, que recrutou ele, cara, daí, também, ele tá entrando, no grupo experimental, lá do Hayakawa, né, cara, e é óbvio, que é o Denji, aproveitando lá, a vida, que nem o Ponchita, tinha pedido, pra ele, e também, resumindo, ele descobrindo agora, que tem um amor por peitos, né, Diego? Sim, sim, eu acho muito legal, esses pequenos sonhos, que pra ele, são os grandes sonhos deles, né, e são tão, assim, bobos, né, infantis, né, o sonho de ter um café da manhã, com um pão, com geleia, né, tipo assim, uma coisa muito boba, assim, sabe, uma coisa que, que qualquer ser humano, deveria poder, já ter experimentado, em algum momento, da sua infância, né, ele aí, já é um adolescente, um adulto, que nunca teve essa oportunidade, e então, pra ele, isso é um sonho, é algo, parece que, muito difícil de atingir, então, ele quer muito conquistar isso, e isso, eu acho muito legal, é um ponto muito forte, no episódio, assim, isso dá uma profundidade muito grande, pra gente entender o nível de miséria, desse personagem, né, e aí, depois, a gente tem essa questão, do adolescente, que não teve uma adolescência, né, que não teve namoradas, que não sabe o que que é isso, né, ele só tem o desejo, o instinto, né, a curiosidade, mas nada disso foi sanado, nada disso foi, foi dado vazão, então, ele tem esse sonho, assim, que ele vai comentar depois, né, que, bom, é o meu sonho, mas todo mundo fala, né, que sonho bobo, que sonho infantil, mas, se tu entende ali a história dele, de onde ele veio, isso é explicável, é compreensível, apesar de ainda assustador. E outra coisa interessante desse episódio, é como cada um vai lidar com os demônios, né, de acordo com o que vivenciou, o Hayakawa, falou que a família dele foi assassinada por demônios, por isso, ele prefere lá que eles tenham mortes mais dolorosas, né, então ele ficou puto quando o Denji, ele matou o demônio mega rápido, e daí aqui a gente tem outra mensagem muito bonita, que é o Denji, ele fala que, se ele puder fazer amizade com o demônio, cara, ele vai fazer, porque ele sempre foi solitário, sempre foi sozinho por toda a vida, mas depois também a gente descobre um outro motivo, que ele matou o demônio com o machado bem rápido, é que ele não queria sujar também as revistas, né, o guri queria ver uns peitinhos, é o tesão, né, gurizada. É, e aí é a característica do anime sem, né, ele não deixa de mostrar isso, e tá tudo bem, é natural do ser humano ter seus desejos, ainda mais ele com uma adolescência aí, que não teve vazão, não pôde curtir, então agora ele tá tendo uma primeira oportunidade aí, de poder dar vazão a esses sentimentos, e a esses desejos, né, então sim, a gente tem essa característica. O Hayakawa então aparece pra gente aí, também muito misterioso, né, todos esses personagens que estão surgindo da divisão de extermínio, eles vêm muito misteriosos, a gente nunca sabe quem eles são realmente, né, se eles estão querendo ajudar, se eles estão querendo se aproveitar, se eles vão trair, se eles vão passar a perna no denji ou não, se tem alguém infiltrado, é tudo muito misterioso, e isso tá muito gostoso, isso tá muito legal de ver, a gente não sabe quem é quem ali dentro, né, e o Hayakawa então, ele já chega com um ar meio de que, poxa, esse cara não vai dar pra confiar, mas logo em seguida, a gente já percebe que, pelo menos eu, fiquei com uma sensação, Leandro, que o Hayakawa, na verdade, pra mim, ele levanta poucas suspeitas, assim, aparentemente, né, ele tá mais na dele, nesse momento, ele tá levantando poucas suspeitas, talvez seja uma condução, exatamente pra gente parar de suspeitar dele, e depois vir um plot, mas nesse momento, assim, assistindo os quatro primeiros episódios, eu já não desconfio tanto dele, eu já acho que ele é um cara mais, assim, que tá tentando fazer o trabalho dele bem feito, mas tem coisa ainda pra revelar, e os animes, uma coisa que eu gosto muito dos animes é isso, né, Leandro, ao longo do tempo, os animes, eles vão revelando mais coisas do passado dos personagens, muito pra se descobrir do passado dos personagens, principalmente dos personagens que estão no entorno do Deiji, né, o Deiji, eu acredito que não tenha mais tanto, mas são algumas memórias não contadas, algumas experiências que ainda não foram mostradas pra gente, e que vão aparecer ao longo dos episódios, mas a profundidade dos outros personagens, histórias do passado do Hayakawa, do Himeno que chegou agora, da Power, por exemplo, né, como que a Power se tornou o Infernal, a própria Máquima, né, que não tem quase nada sobre ela por enquanto, nesses quatro primeiros episódios, tudo isso eu acho que ainda vai ter grandes surpresas pela frente. Aliás, a Power, que é a demônia do sangue, e pra quem não sabe, as pessoas têm fobia, medo de sangue, são as chamadas, esse medo é chamado de hematofobia, mas, cara, o que tu achou da Power falando dela? Tu gostou da personagem? Porque ela foi apresentada bem no final do episódio 2. Adorei, achei muito irada ela, logo que ela chegou, assim, curti demais essa personagem, mais porra louca, assim, né, mais rebeldizona, né, aí temos cada vez mais caracterizada a divisão muito doida, aí o Esquadrão Suicida, aí, né, do anime, né, que é a divisão 4, a divisão especial, né, a divisão experimental, ali a divisão que a Máquima tá criando, e ela acredita no sucesso dessa divisão, mas já foi mostrado aí que os próprios chefes não estão muito, assim, esperançosos com isso, mas talvez, dada aí alguma credibilidade que ela tem, alguma confiança que se tem nela, estão deixando ela levar um pouco adiante aí esse experimento dela, né, que são essas entidades, esses caçadores de demônio aí, cada um com uma origem tão diferente que ela tá reunindo. E pra mim a Power aí entrou bem demais, adorei ela, acho que ela entrou super bem, assim, bem louca, né, primeiro ela diz pra ele que ela afasta os outros demônios porque ela é um demônio muito perigoso, eles têm medo dela, sentem o cheiro dela, depois quando ela sai correndo, assim, atrás de sangue pra matar aquele demônio muito rapidamente, a forma como ela luta, né, conjurando uma arma a partir de sangue, né, afinal ela é um demônio de sangue, mas achei muito criativo, muito legal isso, né, ela conjura, então, um grande martelo, um machado, uma faca a partir do sangue, né, então ela vai lá e condiciona da forma que ela quer, enrijece aquele sangue e com isso ela ataca o inimigo, achei isso muito legal, nunca tinha visto essa possibilidade, essa criatividade, a característica dela é muito legal, e, bom, já que tu me perguntou sobre a Power, né, só um pulinho no episódio 4, eu achei muito divertido quando ela chegou na casa do Hayakawa, que depois a gente comenta melhor, mas, assim, adorei a personagem Power, achei ela muito legal, e achei muito legal não poder confiar nela, acho que isso deu um ar muito gostoso de mistério pro episódio, né, tipo, assim, ela foi lá e traiu o cara, né, e aí tu não sabe mais se tu pode confiar ou não, tipo, poxa, ela é da divisão, ela é colega do cara, mas ela traiu ela, e agora ela trabalha ainda pros demônios ou não, ou ela só tá trabalhando pra si mesma, e agora, a partir de agora, ela vai ser confiável, ou ela vai voltar a trair, ficou muito legal isso, adorei. O episódio 2 foi basicamente pra apresentar mais alguns personagens, né, eu até me perguntei, pô, por que não mostraram as habilidades de luta do Hayakawa, depois eu fui entendendo o episódio 4, por que, mas basicamente, esse episódio 2 é pra mostrar os hormônios, o tesão adolescente, eu só senti falta, foi do Homem Motosserra destruindo e matando tudo, mas já entrando no episódio 3, né, aqui sim teve uma grande batalha no final, né, mas começa exatamente no anterior, né, a Power e o Denji tão tomando uma mijada ali, uma advertência, né, porque existem regras, a caça furtiva não é bem vista, não é vista com bons olhos, assim, aliás, cara, como tu já comentou, naquela reunião da Máquina com os superiores, me mostrou que os caçadores de demônios, eles são altamente conhecidos, porque eles falaram em assuntos americanos, depois meio que comentaram algo sobre os soviéticos, e daí eu gosto quando começa a expandir, né, porque esse recrutamento do Denji e da Power, como tu comentou, é um grande experimento, e eles querem saber do resultado, né, e vai saber qual é o objetivo pra expandir isso, e daí aqui, meu, tu me perguntou sobre alguém suspeito antes, pra mim, né, se eu for bolar aqui meus planos da conspiração, minhas teorias, eu acho que a Máquina, ela é a pessoa mais suspeita aqui, e eu não iria me surpreender, assim, se ela se mostrasse uma vilã até o futuro do final do anime, sabe? Sim, 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 tô fechadasso contigo, pra mim o desenho, o desenho mais, a linha mais básica pra mim, Leandro, de teoria, pro futuro do anime, é a Máquina se revela cada vez mais querida e gentil com o Denji, o Denji se apaixona por ela, mas o Denji vai fazer uma amizade que vai começar a ganhar força com a Infernal, lá, como é que é o nome? Esqueci agora, Power, a Power, então eu acho que o Denji e a Power vão começar a ganhar mais parceria, mais amizade os dois, né, vão um proteger o outro, e o Denji vai ficar cada vez mais apaixonado pela Máquina, e eu acho que em algum momento a Máquina vai fazer o plot ali, e vai mostrar, vai revelar seus verdadeiros planos e pra que que ela tá conduzindo esse grupo especial, vai tentar algum tipo de golpe, alguma reviravolta, algum contrato, algum pacto com algum demônio grande ao qual ela serve, ao qual ela quer poder, alguma coisa assim, vai se revelar uma Infernal, algo assim, e aí eu acho que nesse momento a coisa vai virar no sentido também amoroso, com o Denji se decepcionando e percebendo, e percebendo na verdade que o amor dele tava o tempo todo do lado dele e era a Power, né, e aí até um amor talvez mais puro, já que é demônio com demônio e tal, e os dois estão mais próximos um do outro, então eu vou apostar assim nessa linha, mas é muito cedo ainda, né, pra fazer apostas, eu não gosto de ficar em cima do muro, eu faço as minhas apostas aqui, seria uma linha assim que faz um pouco de sentido pra mim agora, mas tem muita coisa pra se revelar ainda. Sim, sim, cara, e o episódio 3, ele continua com a taradeza do Denji por peitos, porque ele vai do guri que não tá nem aí lá pro gato da Power, pro maior fã de felinos, né, tudo por uns peitinhos, mas eu acho que dá pra fazer um paralelo entre os dois, eu achei bem parecido que ambos eles lutaram sozinhos pra sobreviver, os dois se viram em algum momento cuidando de um animal, tá, o Pothito é um demônio, mas eu considero um cachorrinho ele. Cara, e aí é impossível tu não te apegar a um bichinho, e nesse caso seria do time Denji, tá, Diego? Porque eu prefiro o cachorro, mas é porque eu tenho também uma rinite fodida que eu chego a passar mal se tem um gato e ele fica só me olhando do meu lado, sabe? Entendi, entendi, eu adoro gatos, eu tenho gatos aqui em casa, tenho três gatos aqui, eles dormem comigo, ainda mais no inverno, assim, nos dias frios, assim, a gente se aquece todo mundo junto na cama, mas eu gosto muito de cachorro também, eu sou mais do time gato, mas eu gosto dos dois e tenho os dois animaizinhos. Sobre o que tu falou ali da identificação dos dois, esse é mais um ponto que eu acho bem comum nos animes, Leandro, eu acho que isso é bem presente em diferentes animes no Japão, que é essa identificação dos personagens, os personagens, eles têm histórias de origens diferentes, mas eles sempre encontram pontos comuns e exageram isso, assim, falam assim, nossa, nós somos muito parecidos, e aí eles vão lá e pegam essa parte comum aos personagens, que às vezes eu acho até pequeno, assim, os personagens são muito diferentes às vezes, mas claro, eles têm algo em comum, como todos os seres humanos sempre vão ter algo em comum, né? E aí eles pegam isso e se transformam isso em uma grande identificação. Quem acompanhou Naruto, que é um grande nome dos animes, viu muito isso, inclusive era uma tônica muito forte do personagem, que sempre se identificava, inclusive se identificava muito com seus inimigos, né? E até às vezes convencia os inimigos de encerrar a batalha depois de muita briga, mas sem morte, assim, terminar a batalha numa parceria, num contrato de amizade. No Yu Hakusho a gente tem um pouco disso, no Dragon Ball também tem o Goku se identificando um pouco com os outros personagens, mais com o grupo dele, mas também às vezes com alguns inimigos. Então, essa característica é bem presente na minha visão nos animes, sabe? Dos personagens sempre ter esse diálogo profundo de identificação, de buscar algo em comum e é muito comum a gente ter essas expressões assim, nós somos iguais, nós somos muito parecidos, nós tivemos o mesmo passado, o que na verdade se tu olhar mais de longe não é verdade, assim, eles são diferentes, mas eles encontram isso e isso eu acho legal de destacar, eu acho bonito isso, eu acho legal. Antes que eu te devolva a palavra, só mais um comentário rápido sobre característica geral de animes, já que esse é o nosso primeiro anime, né? Então a gente está trazendo um pouco mais as características gerais, é falar uma coisa para quem está começando agora com animes ou já assiste há bastante tempo mas nunca levou isso em consideração. Vamos lembrar que o berço dos animes é o Japão, os japoneses são os grandes criadores, a grande indústria de animes no mundo, não que sejam os únicos, mas é de lá que vem os melhores, eles são os caras nesse sentido. E o Japão é uma ilha isolada, isso dá para os japoneses um medo de tudo que vem ao redor, principalmente do que vem da água, mas dá a eles essa criatividade de imaginar diversas formas de serem atacados por bichos, seres ou coisas, por eles estarem sozinhos numa ilha e também no estereótipo, no fenótipo, a característica dos seres humanos japoneses, a grande maioria dos japoneses tem o cabelo preto e o olho preto, eles não têm uma grande variação de cores, tipos de cabelo e cores de olhos, né Leandro? E além do olho ser pequenininho. E aí os japoneses, eles encontraram então no desenho uma forma de compensar talvez essa pouca variedade que se tem naturalmente nos seus cabelos e olhos e por isso eles exageram para poder encontrar aí nessa representação de avatares, né, nos seus desenhos, eles exageram nas cores, tipos de cabelos, cores de olhos, tipos de olhos, então olhos com desenhos com desenhos no olho, olhos bicolores, olhos que mudam, cabelos que mudam de cor e aí não precisa ir muito longe, né, Dragon Ball Z, por exemplo, pra gente aí, né, no Naruto a gente tem muito a mudança do olho mostrando o poder do personagem, então isso é uma característica muito comum nos animes e pra quem não sabe é uma forma deles colocarem um pouco mais de cor na sua vida, não que a vida deles não tenha cor, claro que tem, mas se a gente para pra pensar assim no fenótipo, assim na característica mais visual de seus corpos é que normalmente não se tem muito variação de cabelo, né, no Japão, então eles trazem isso assim bastante pro desenho e é muito legal de ver isso, então a gente vai ver muito isso, vocês já devem estar vendo ali os olhos dos personagens diferentes e eu acredito que isso possa ter explicações mais pra frente que os tipos de olhos ali vão estar relacionados a qual interação que o personagem tem com algum demônio, né, pode ver que o olho da máquina é diferente, pode ver que o olho da Power é diferente, né, a única coisa pra mim que é um pouco mais diferentona e que não vejo conexão com o que eu falei são os dentes serrilhados, né, que a gente tem tanto do Denji quanto da Power, talvez tenha explicação pra isso, talvez não, mas eu torço pra que tenha alguma justificativa, alguma explicação. Eu te confesso também que esses dentes aí me deixam com uma agonia estranha, porque deixar fazer serrilhado desse jeito, mas, cara, eu vou também confessar outra coisa, falando do episódio, que eu fui muito inocente, eu fui pego de surpresa com a traição da Power, né, que na verdade ela tinha feito lá um pacto com o demônio morcego, na verdade, ela foi forçada a isso, se ela levasse alguém pro morcegão lá se alimentar, né, daí o Capiroto ia devolver o gatinho dela, o Miau, Miau e Diego. Pra mim ali não foi uma grande surpresa, né, eu já esperava isso ali, da característica meio louca e não confiável dela, né, quando ela fala pra ele que vai deixar ele apertar os peitos dela ali, eu achei que foi rápido demais uma tomada de decisão como essa, né, ainda pensei, ah, de repente ela não tem muito essa questão de não proteger o seu corpo, porque é um demônio de posse do corpo, né, mas um ser humano normal não deixaria, assim, tão simplesmente a pessoa ficar apertando os seus peitos, assim, de uma maneira tão rápida, uma pessoa que tu nem conhece, então ali pra mim ficou um pouco estranho e aí eu comecei a pensar que talvez rolasse algum tipo de traição. Quando ela ataca ele, no momento que ela se volta contra ele e derruba ele, ali pra mim, na hora ali já clicou que seria alguma oferenda, né, um oferecimento, né, ao demônio, porque isso é muito comum nessas culturas de pacto com o demônio, né, tu tem que fazer um oferenda, um sacrifício, né, pra poder fazer a troca, então ela ia trocar o corpo dele pelo corpo do gato e foi, de fato, o que aconteceu. E o final do episódio eu acho que é o que eu mais tô curtindo no anime, que é a luta maluca do Denji, né, no formato motosserra contra o morcego do capiroto ali e parece, cara, que ele tá se autodescobrindo porque agora ele sabe, né, que as motosserras dos braços se retraem também, né, ele, além disso, tem uma força sobre-humana, então essa destruição de prédios, o morcegão aquela hora usando o grito sônico dele é uma luta divertida, o visual é incrível e eu fico me perguntando assim, por que eu fiquei tanto tempo sem ver um anime, sabe? É, e é um anime mais recente, né, Leandro, eu e tu, a gente é de uma geração de animes mais antigos, né, e tinham bons animes, mas a gente tem que levar em consideração que como tudo na vida as coisas evoluem, vão melhorando, né, as pessoas, os próprios criadores de animes, eles vão aprendendo com os animes passados e vão mudando, e vão entendendo também as mudanças sociais, né, o público não é mais o mesmo, né, então as coisas tendem a evoluir, a ficarem melhores ou acompanharem as características da nossa era atual, então hoje, quando a gente assiste animes antigos e olha pra um anime como Chainsaw Man, a gente percebe um abismo de diferença, né, e percebe como é bom esse anime, e pra mim isso é relativamente natural na medida em que, bom, tudo evolui, né, então a qualidade com que se cria, com que se pensa nos detalhes, nas características, nos elementos que fazem sentido, que agradam a quem assiste, evoluíram, então esse anime, ele bebe muito, né, desse aprendizado do que veio no passado, né, eu vou falar uma coisa aqui, espero que não te magoe muito, né, eu sei que tu é um grande fã de Yu Yu Hakusho, e eu também sou, eu gosto muito, e devido a conversas contigo nesses últimos tempos, assim, eu fiquei com muita vontade de rever os episódios, porque eu tinha na memória, assim, que eu adorava esse desenho, assim, achava ele muito irado, gostava muito, e há muitos anos que eu assisti, então eu comecei a rever, e aí revendo ele, Leandro, não está tão gostoso, assim, eu sinto que, eu, obviamente, não sou mais o mesmo que eu era quando eu assisti quando criança, né, então eu vejo como ele era infantil e era bobo, esse anime, ainda gosto de ver, e ainda é nostálgico, e ainda está legal de acompanhar os episódios, eu estou acompanhando, mas aí, estou assistindo Yu Yu Hakusho, por exemplo, agora, né, que é um anime do final dos anos 90, início dos anos 2000, e aí estou vendo agora o, o, o Chainsaw Man, e cara, é uma diferença gigantesca em diversos sentidos, né, mas claro, também temos que considerar que eles estão em categorias diferentes, né, Yu Yu Hakusho é um anime voltado para o público infantil, não tem toda, aquelas características que a gente citou aqui do anime adulto, então também tem isso que vai já naturalmente dar uma grande diferença. Ah, em primeiro lugar, Yu Yu Hakusho é o melhor anime que já existiu, e tu te espera, tem que aparecer o Riei, o Kurama, quando começar lá o campeonato, daí tudo vai ficar bom, e só trazer aqui, né, a gente falou do morcego, né, quem tem medo de morcego, a fobia disso é a Kiri, quiropitofobia, tá, mas... Ó, o cara virou especialista em fobias agora, gente, qualquer coisa, procure ele aí. Sei todas as fobias, e o episódio 4, ele já começa, né, depois que ele derrotou o morcego, e tem a sua maior parte na luta do Denji contra aquele demônio sanguessuga, cara, eu tenho uma mente muito infantil, porque eu fiquei pensando durante toda a luta, assim, ó, puta que pariu, que merda de demônio é esse, né, eu nem vou falar das coisas que eu pensei aqui, tá, Diego, mas a luta é sensacional, e de novo, assim, Diego, a mensagem por trás disso, eu achei ela foda demais, tu já falou, né, que é sobre o sonho, que o sonho não é um sonho maior que o outro, né, pegando o exemplo bobo aqui, né, faz de conta que o sonho do Marcelo, que não tá aqui no nosso podcast hoje, é ser presidente do mundo, e o sonho do Diego é que o Nerdiverso seja o podcast número um do Brasil, né, não dá pra dizer qual que é o sonho, o maior sonho, o mais importante, porque vai de cada pessoa, né, não posso vir aqui e julgar a pessoa em questão, dizendo que é um sonho pequeno ou não, a gente não conhece a vivência, então, o sonho do Denji, que é só apertar uns peitinhos, cara, deixa o moleque ser feliz, né, ele pelo menos vai se empenhar ao máximo, vai dar o melhor de si, e vai dar sua vida pra conseguir isso. Perfeito, perfeito, é, não vou acrescentar muito, mas é isso, né, bonita reflexão que ele traz, ele fala muito em batalha de sonhos, quando ele tá batalhando lá com aquele demônio que aparentemente é um verme, né, que vivia como parasita dentro do morcegão, né, é o que me pareceu ali, parecia ser uma tenária, né, não é tenária, enfim, uma, um verme, um tipo de verme, né, que vivia dentro ali. Mas depois é dito, mas depois é dito que é uma sanguessuga, e daí eu vou te falar, cara, que a fobia, pra quem tem medo de sanguessuga, é a bidela fobia, tá, deixar aqui registrado. beleza, hoje eu tô bem tranquilo aí, que eu não vou ter problemas com isso aí, qualquer fobia que eu precisar saber aí, ou eu te consulto, ou eu já aprendi durante o podcast. Então eu tenho essa crítica aí da batalha de sonhos, dele falando, respeitem o meu sonho, cada um tem o seu, e de fato, acho que é muito, muito legal isso. E aí, no momento ali que, vai iniciar a batalha dele com a sanguessuga, né, Leandro, que é uma surpresa, porque ele já tá ali quase sem forças e tal, o braço dele se rompe, né, uma coisa meio estranha ali, não entendi exatamente por que isso aconteceu, mas fica aí a sugestão de que é uma consequência de uma batalha intensa que ele teve, né, e esse braço ele é rapidamente devorado aí pela sanguessuga, e a sanguessuga já tava também ali já, prestes a devorar ele, até que surge ali, aparentemente tava só, é, observando tudo aí como um voieira, e o Hayakawa tava ali de boas ali na sombra, embaixo de uma marquise de um prédio, só assistindo a cena, aí resolveu aparecer, e aí usou, né, um ataque novo pra gente, na cultura do episódio, né, ele usa meio que uma invocação de um demônio raposa, ele faz isso com um gesto com as mãos, e usa uma palavra, né, então ele fala assim, com, né, coloca aqui na visão do, do, né, do buraco que ele faz com a mão aqui, o que que ele quer que a raposa ataque, e então ele ordena que a raposa ataque, e aquilo fica muito estranho, porque ele mesmo falava, né, e depois ele é, de fato, confrontado pelo Denji sobre isso, né, ele mesmo falava sobre, tipo, como assim ser amigo de demônio, como assim ter alguma parceria com o demônio, mas ele acabou invocando um demônio, né, e esse demônio é uma raposa, né, Leandro, a raposa é super comum na cultura japonesa dos animes, né, a gente tem aí, a lenda da raposa de nove caudas, né, a Nine Tails, que é muito comum em diversos animes, o mais famoso deles é o Naruto, né, é o grande demônio que vive dentro do Naruto, né, que dá os super poderes pro Naruto, a Kyuubi, o demônio de nove caudas, mas também, não precisa ir muito longe, basta olhar no Pokémon, que a gente tem um Pokémonzinho lá da primeira geração, que é o Nine Tails, que é a raposa de nove caudas, só que lá ele é bem mais bobinho e fofinho, né, não é tão poderoso que nem o Naruto, então, o demônio de nove caudas, ele é muito comum na cultura japonesa, já apareceu em outros também, se não me engano, já teve presente no Shurato, lá da manchete, um anime que não ficou tão conhecido, mas que eu gostava bastante, do Souaka, e então, o demônio da raposa aparece ali, e aí eu acho legal trazer essas referências, que eu trouxe agora, e logo em seguida, a gente vai ter aí, essa discussão dos dois mais pra frente, né, com o Denji confrontando ele, peraí, tu não disse que a gente não pode ter amizade, que tu não concorda com a amizade com o demônio, e o Denji vai explicar então o que aconteceu. Eu até fui dar uma pesquisada aqui, não achei a fobia de raposa, Diego, mas eu sei que a zoofobia é quem tem medo de animais, então vou deixar aqui a abrangeta dos animais, e eu entendi também, porque utilizaram o poder do Hayakawa, porque não utilizaram o poder do Hayakawa, lá no episódio 2, e só utilizaram agora, o cara tem a mega raposa gigante, meu, é um demônio, como tu falou, fez um acordo, que sempre que ele pedir ajuda, a raposinha vai vir, vai se alimentar do próprio corpo, de algum pedaço do corpo do Hayakawa, ali em questão foi a pele, foi um pedaço do braço, e de novo, tá mostrando que o Hayakawa é um personagem legal, ele mentiu pra Máquima, ele permitiu dar mais uma chance pra Power e pro Denji, então esse episódio tirou totalmente minha desconfiança, e ele tá se mostrando um baita personagem, mesmo que o Denji, ele seja um crianção, um ignorante, mas pelo menos o Hayakawa tá vendo que ele é determinado, Diego. Boa, boa, é, e aí agora a gente tem o final do episódio, né Leandro, com o Denji acordando na casa do Hayakawa, achei bem legal essa construção dessa cena, o Hayakawa acordando ali, aquela coisa meio devagar, num dia que aparentemente não parece ser um dia de trabalho, ou ele acordou bem cedo, com tranquilidade, aí ele vai lá, mói o seu café, né, chega a dar uma vontade de tomar o café, aí vira, né, uns gráficos bem bonitos ali, aí faz o café, levanta aquela fumacinha, né, aí ele vai lá com o seu roupão, senta na sacada, cruza a perna, abre o seu jornal pra ler, tomando seu café, prepara o seu cigarrinho pra fumar, que cena bem construída, adorei essa cena, né, e o Denji vai acordando, né, não tá muito acostumado com ter uma casa pra arrumar e pra cuidar, então o Denji ali já vai mais direto pro que mais interessa a ele, que é comer, né, que é a maior preocupação que ele teve a vida toda, né, e vai então pro café da manhã, o Hayakawa segue fazendo ali as tarefas do lar, vai limpando, vai fazendo a comida, e de repente ali bate a porta, enlouquecidamente, até que quebra a porta, a gente pensa que vai ser atacado por um demônio, e bom, de certa forma eles são atacados por um demônio, né, só que é mais uma vez aí a Power invadindo e a máquina mostrada logo em seguida ali, mas aí num pequeno retrocesso ali, num pequeno remember, que alguns minutos antes ali ela teria ligado pro Hayakawa avisando que ela teria mandado a, ou de repente foi logo depois, enfim, mas avisando que ela mandou a Power morar com ele, né, o que que tu acha aí, Leandro, como é que tá a situação do Hayakawa aí, tudo tranquilo pra ele, que morava sozinho, e agora tá com dois locão morando na casa dele? Ah, literalmente é um inferno na vida do maluco, né, o cara acostumado a ter a sua comidinha ali bem feita, casa arrumadinha, a maluca da Power não gostou da comida, já tocou na parede, isso até irritou o Denji, né, o Denji, comida é é um deus pra ele, pô, mexeu na comida, tocou fora, que isso, que maluquice é essa? Mas, o episódio acaba, que é daí pra loucura dos adolescentes, a Power diz que o Denji pode ali dar uma, três apertadinhas, Diego, nos peitos dela, então, o episódio acaba com o Denji, né, falando que a Power é um anjo, engraçado, porque a gente sabe que ela é totalmente o oposto disso, mas eu quero saber, velho, de ti, tu acha que o Denji, ele vai ser afobadão ali, ele vai dar, vai apertar os peitos da Power essas três vezes no banheiro, tu acha que ele vai dar uma calibrada e ao decorrer dessa primeira temporada, ele vai apertar aos pouquinhos, cara? Claro, eu tinha pensado nisso, adorei essa ideia, Leandro, e a partir de agora, eu começo a pensar que ele vai apertar aos pouquinhos, eu achei, na verdade, que o que aconteceria é o seguinte, eu acho que ele não vai de forma alguma apertar as três vezes seguidas, agora, o que eu achava que poderia acontecer é que ele não apertaria nenhuma vez, ou apertaria uma vez, mas que algo aconteceria e que interromperia ele de apertar, eu ainda acho que isso vai acontecer, que alguma coisa vai acontecer, algum demônio vai vir destruindo o prédio e vai quebrar o banheiro onde eles estão antes que o Denji consiga, e eu acho que isso vai meio que perdurar ao longo da temporada, sempre ele tendo momentos em que ele consegue descansar entre uma batalha e outra, e mais uma vez, fazer a tentativa de realizar ali o sonho dele, e alguma coisa vai impedir, eu acho que isso é uma possibilidade de desenho para a continuidade da série, até porque se ele apertar as três vezes, aí ele vai ter que criar um novo sonho, tranquilo, isso pode acontecer, já aconteceu, ele tinha o sonho do café da manhã, realizou, aí veio um novo sonho, vão continuar surgindo os novos sonhos, acredito eu, mas talvez esse sonho de apertar os peitos ali da Power, ele talvez possa ser prolongado naquela coisa agoniante, né Leandro, de na hora, acontece alguma coisa que impede. Sim, faz sentido, porque daí isso também vai dar motivação para ele durante uma luta para ele não se entregar, vai pensar, não preciso, ainda tenho mais, eu posso apertar mais duas vezes o peito dela, ou talvez nem tenha apertado nenhuma vez, então essa motivação pode ser uma motivação bem idiota, mas é o que vai fazer o Denji lutar e dar a sua vida para enfrentar os demônios, e com certeza vai ter muita coisa que a gente vai ainda descobrir sobre esse grupo experimental, sobre a máquina, que eu acho que não vai só se basear em caçar demônios, né, esses quatro primeiros episódios foi basicamente para apresentar esses novos personagens, Diego, e agora eu estou assim ansioso para a semana que vem para ver o quinto episódio, já. Isso aí, cara, vamos ver agora o que a série vai trazer, lembrando que muitos episódios dos mangás já estão, já existem, podem ser procurados, mas, obviamente, como se sempre espera, a versão em anime pode ter alterações em relação ao mangá. Normalmente, animes e mangás são muito próximos, né, mas ainda que a gente possa buscar nos mangás o que já aconteceu e mais ou menos ter resposta sobre o futuro, ainda que a gente possa saber o que aconteceu, a gente ainda pode curtir gráficos espetaculares, cenas bem construídas, diálogos interessantes, né, a emoção também da trilha sonora que está muito boa, tudo isso está valendo bastante a pena aí, é isso que me deixa bastante motivado aí para continuar vendo esse anime que eu estou gostando muito, estou achando bem legal. Então, para encerrar aqui nosso podcast, nosso bloco final de abraços, beijos, salves para todo mundo que é inscrito no nosso canal do YouTube, para quem segue o nosso Instagram, lembrando que os abraços são um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação por Enem e vestibulares em matemática, então está com dificuldade nessa matéria, vai lá no YouTube, procura o Propulsa, te inscreve no canal. E os abraços de hoje, então, são para Lucas Campos, Arthur Borges, Elisa Dubois, Fábio Alvios, para o arroba Dedé Piraua, Jeremias Rodrigues, Califer Ferreira, Márcio Victor, Renê Santos, para o arroba Dark Underline Otza, Carolina Gama, e para o Leonardo Ferreira, então, nosso primeiro podcast de anime, semana que vem a gente vai fazer, começar agora a cobertura semanal, e deixar o Diego se despedir aqui e terminar o nosso podcast de hoje. Maravilha, Leandro, obrigado pela tua companhia mais uma vez, obrigado por todos que nos ouviram, eu estou muito feliz em poder agora começar esse novo projeto e também falar de animes, coisa que fez parte da minha infância, da infância do Leandro, da infância do Marcelo, e a gente está retomando, então, esse contato com a nossa infância, mas pegando aí produções também bem recentes, com toda a qualidade, a evolução aí dos diretores, criadores, dos estúdios, dos gráficos e tudo mais. Então, muito legal, estou muito feliz, otakus, sejam bem-vindos, aceitamos com certeza, como sempre, as sugestões de vocês, então, se quiserem sugerir animes ou que já estão existindo há bastante tempo, para de repente entrar em nossas sessões retrô em análises, em episódios especiais, ou animes mais recentes que estão realmente surgindo e que valem aí a análises nossas, sejam análises únicas ou semanais, contribuam com a gente, a gente faz o Nerdverse para vocês. Lembrar também, assim como teve aqui o nosso patrocínio do Propulsa, que nós ainda temos espaços abertos no nosso podcast, no nosso YouTube, para divulgação, então se você tem uma marca, um produto, que acha que faz sentido divulgar aqui no nosso veículo, faz contato com a gente, pode ser pelo e-mail nerdversocast.gmail.com, pode ser mandando um direct pelo Insta, faz contato com a gente, que a gente conversa e quem sabe aí o seu produto está sendo divulgado aí para muitas pessoas que ouvem ou assistem os nossos episódios. Mas é isso, Leandro, agradeço demais a parceria mais uma vez, muito feliz e com grandes expectativas para a continuidade dessa série. Valeu, galera, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.